Música Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade, já contando com a sua participação. Você sabia que nós estamos em 33 municípios do nosso interior? Toda a região metropolitana agora recebe sinal da TV em Tempo e todo mundo aí do nosso interior do estado, nesses 33 municípios que também já estão acompanhando o nosso agora. E olha, gente, a expectativa é que até o fim do ano nós estejamos em 61 municípios do nosso interior, além, claro, da nossa capital. Então você que está aí do outro lado, fica ligado aí e fica acompanhando o programa da comunidade hoje aqui, tá? Olha só, gente, a gente está recebendo hoje, já terça-feira, e a gente está recebendo quem? Fica ligado, olha aqui, ó! Geane! Geane, lá na Três Elefantes, tudo bem? Gente, olha, o Ivan falou para ela assim, eu quero lotar do balcão. Pois ela fez, porque a palavra é cumprida, a missão da missão é cumprida, né, Geane? Exatamente, a missão da missão é cumprida. Aqui está o que as mulheres amam, né, que são as maquiagens. E hoje a gente trouxe uma linha muito especial, Marcia, que é uma linha com uma qualidade incrível e o melhor, o preço. O preço desses produtos são em médio de R$10,00, R$15,00 em produtos de R$8,00, com uma qualidade inigualável. Olha, a gente usa no camarim, só para dizer para você que está aí do outro lado, que você fica aí dizendo, Ah, não, hoje em dia não tem mais essa história de produto em conta não ter qualidade. No camarim a gente usa toda essa maquiagem aqui, olha, da Ruby Rose, para você que está aí do outro lado bem ligado, ó, tá? Essa base aqui que é muito legal, alta cobertura, alta cobertura e a gente usa lá no camarim, as meninas todas usam. E é uma maquiagem excelente. Eu me lembro que eu estava conversando com a Ingrid Formosa, a nossa produtora, que é meio blogueirinha, e ela estava falando, gente, eu estou atrás desse primer, que esse primer aqui tem uma cobertura bem legal e ele faz esconder, assim, aquelas imperfeições e tudo do rosto. Aí quando ela dá fé, olha quem aparece aqui, o primer que ela estava procurando na internet. E tem onde? Lá na Três Elefantes, com a Jeane. E sabe o que é melhor? Você ganha 10% de desconto em todo esse mês de julho. O que você faz? Você vai chegar lá com a Jeane, lá com as meninas da Três Elefantes, que fica lá na Guilherme Moreira 118, e vai dizer, gente, olha, eu assisti a Márcia, e a Márcia disse que eu tenho 10% de desconto aqui em qualquer maquiagem. É verdade? É verdade? Verdade verdadeira, né? Todos os telespectadores que chegarem lá e falarem, olha, eu assisto o programa da Márcia, eu agora premiado, tem seu 10% de desconto em qualquer compra. E hoje faz a vista no cartão, a gente parcela no cartão até cinco vezes. Então não tem desculpa de não investir na maquiagem. E sabe o que é legal da Três Elefantes? É que você que está aí do outro lado e que quer ser revendedora das maquiagens da Três Elefantes, você já quer ir lá no endereço do seu cliente, não quer dar trabalho, quer facilitar a sua cliente, é muito fácil também, pode revender as maquiagens da Três Elefantes. Exatamente, nós trabalhamos com várias linhas, né, pra revenda. Então se você quiser aumentar a sua renda, passe lá com a gente, a gente tem um preço diferenciado pra quem compra no atacado, a gente tem essa linha toda aqui, a linha Ruby Rose, e tem várias outras, tem a linha de pincéis da Macrylan, que é uma linha grande, bonita, com preços muito bons e um preço diferenciado pra quem quer revender. E a gente preparou um kit também diferenciado pra você que está aí do outro lado. Olha só, esse aqui é pra você que é telespectador do nosso programa da Comunidade. Vou pedir aqui pro Natal que a Jeane vai rapidinho dar uma passeada. Você vai dar uma passeada aqui nesse kit. Aqui a gente tem, explica pra mim aqui, Jeane, isso aqui é pra fazer aquele contorno, né? Exatamente, é uma paleta de contorno, vem nove tons de pó pra você fazer o contorno, que é esse Kardashian, né, Kim Kardashian lançou essa moda aí e agora foi super... Inclusive ela lançou um kit inteiro só pra fazer contorno, né? Exatamente, e o da Ruby Rose, ele faz perfeitamente a técnica do contorno. Aí aqui é o contorno em pó, tem também a paleta de contorno creme, né, também. Tem corretivo, tem batom mate, tem o prime. Tem esse prime que a Ingrid de Formosa adora. Exatamente, tem a base alta cobertura, que é a cobertura perfeita, paleta de sombra, temos blush, iluminador, batom líquido mate, o pó compacto, primer pra olhos, caneta delineadora e contorno labial e pra olhos. Aqui tá o kit completo com maquiagem perfeita. Pra você não dizer que não sabe mais como vai pra aquela festa e não vai bonita. Não tem mais desculpa, né? Não tem desculpa. Esse kit é pra telespectadora ou telespectador, porque você pode participar e dá pra sua mãe, dá pra esposa, dá pra irmã, não tem problema nenhum, tá? Você vai fazer o quê? Você vai ligar 3307 3950 e vai dizer 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. É isso, né? Exatamente, aguardando todo mundo ligando pra ficar bonita. E daqui a pouco a gente volta com a Jeane, que a Jeane vai explicar mais aqui sobre esse balcão que tá recheado, cheio de coisa boa. Fica aqui com a gente, tá, Jeane? Ok. Fica aí. Olha, você que tem do outro lado, tá querendo saber o que a gente preparou no programa de hoje? Então fica ligado que a gente vai ter ronda policial, tem um monte de informação e eu vou trazer agora pra você. Foragido da Justiça é preso, suspeito de recrutar adolescentes pra vender drogas na zona leste de Manaus. De novo essa história de recrutamento, de adolescente, recrutamento pra trabalhar na droga, né? Não teve conversa não, a polícia foi lá e prendeu. Tem mais também, a polícia também prende homem suspeito de aplicar golpe como agente penitenciário e policial. Ele se passava por agente penitenciário e se passava por policial. Ele vendia cargos comissionados na Secretaria de Segurança. Dá pra acreditar nisso? Vender cargo. Bom pra quem foi enganado, porque não existe isso em lugar nenhum do mundo vender cargo público. Então se você tá achando que vai dar muito esperto, vai ser enganado. Tem também, mas dois travestis são presos, suspeitos de ameaçar e roubar um homem. Na zona norte da capital tá aí, ó. Dando pinta, rindo, achando que tá bom, né? Tava fácil demais a vida, com a dificuldade que a gente já tá enfrentando na nossa economia, em todo lugar. E ainda resolveu aplicar golpe e foi preso. Aí ainda tá rindo pra câmera. Não sei qual é o motivo da graça, mas enfim. Na unidade prisional do Curaquecuara, a polícia encontra armas, celulares e drogas durante revista. A gente vai trazer pra vocês informações aí do que aconteceu na unidade prisional do Curaquecuara. Porque as revistas têm sido rotina, todo mundo tem visitado, sim, as cadeias, né? Os órgãos públicos, justamente pra evitar que outras ocorrências sejam notícia nacional, como a que aconteceu no início do ano, em que vários presos foram massacrados. A gente vai trazer também no interior do estado. Homem é preso, suspeito de integrar quadrilha especializada em fraudar bingos em festas religiosas e parentes. Não tem limite, não, né? Esse negócio aí do crime não tem limite. Vai fraudar bingo na igreja? É pra acabar, né? São 11 horas e 4 minutos. A gente também traz hoje aqui no nosso programa da comunidade mais uma entrevista da nossa rodada de entrevistas. Quem chega hoje aqui, já tá aqui esperando pra entrar, é o Jardel, o candidato Jardel do PPL. Vai conversar conosco aqui durante 16 minutos, 15 minutos falando sobre todos os assuntos. Mais um minuto em que ele fala diretamente com o telespectador. Tudo isso e muito mais, agora no programa da comunidade que já começou.